Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês ou mostrar como usar a Aqualine que é a tinta líquida que eu mostrei no vídeo falando sobre pastilha, bisnaga e aquarela líquida eu vou deixar o card aí em cima pra vocês assistirem, eu vou mostrar os aspectos dela igual como eu faço com a aquarela de pastilha e bisnaga nos testes e resenhas de materiais artísticos aqui do canal eu vou usar esse pincel da Lucas número 8 que veio no estojo que eu comprei ele é redondo e tem essa pontinha meio triangular, o que ajuda a fazer traços fininhos também um godê, que é pra eu usar a tinta e tentar clarear ela ou misturar com outra tinta um copo com água, limpa, amostras pequenas de papel, que nesse caso é um canson monvalo de 300 gramaturas que você sempre tem que usar essa gramatura pra você trabalhar com aquarela e a própria aquarela nesse caso é uma Aqualine Cião número 23 resumidamente, a tinta Aqualine é uma aquarela líquida colorida quando você abre, vem essa tampinha de plástico pra proteger porque experiência própria, nunca guarda aí na mochila um vidrinho de tinta sem esse negócio faz uma lambança colorida e vai manchar até a sua alma se você deixar pra abrir, geralmente você usa unha, mas como eu não tenho unha, porque né, eu uso tampinha de caneta pra tirar a tampinha você faz uma meleca danada, tá, e essa tinta mancha, então cuidado ó a meleca aqui, enfim, tenha sempre um paninho por perto seguinte, essa tinta é muito contrastante, então eu posso usar ela pura, só te colocando um pincel aqui dentro e puxando esse no papel seco aqui tá mais um molhado ela é bem vibrante, então eu puxei essa tinta por aqui você pega e lava aqui e você quer clarear, puxa, mas ela continua muito vibrante porque ela é muito forte ela demora um pouco pra ter transparência mas ela é bem pigmentada e fica uma cor muito bonita, seca e com uma transparência também e ela faz um degradê gradual, bem bonito você também pode pegar água olhar aqui da tinta que já tá lá, porque ela já tá clarinha ou você também pode pegar água pura limpa no caso secar o pincel e pegar um pouco da água da tinta pura e pingar aqui a expansão dela é bem leve bem bonita e bem natural também fica uma mancha bem bacana você também pode usar a tinta numa técnica mais seca pra dar textura que ela também funciona no caso pra você conseguir clarear ela você vai usar o Godet quando eu quero clarear a tinta no caso da Aqualine ou da Ecoline eu preciso fazer o que? como a tinta em si já é líquida eu tenho que pegar o potinho deixar próximo do Godet pegar a tinta pura e colocar no Godet como ela já é bem pigmentada só isso tá bom você lava o pincel pega um pouco dessa água e passa pro Godet tecnicamente fazendo isso já vai estar dando uma clareada nela vai espalhando de água pelos cantos e puxa um pouco a tinta que tá aqui e passa pra lá aquele pedaço ali dá uma clareada não tá com a tinta pura se você quiser clarear no próprio papel você pega mais água e vai puxando ou se você quiser que ela seja mais clara você coloca mais água e a água do seu copinho mesmo tem que ser água limpa como no caso eu tô usando o mesmo azul eu tô usando a água do meu copo que tá levemente azul ela vai clarear do mesmo jeito se você continuar usando essa água esse azul bem clarinho nesse quadrado e esperando ela secar e fazendo várias e várias e várias camadas desse mesmo tom de azul que você usou você vai criar várias camadas de aquarela e aí você vai criar uma adição de cores pela própria transparência da aquarela porque é assim que a aquarela funciona então se você vai por exemplo fazer um estudo de retrato de rosto e você vai estudar luz e sombra e você geralmente você começa pela cor mais clara então você vai ter que clarear no Godet e ir testando o tom que você quer quanto mais transparente melhor pra você conseguir trabalhar em camadas e fazer seu estudo de luz e sombra no caso bom isso foi com a Aqualine eu vou ver se é mais pra frente eu faço um estudo com a Aqualine tento gravar o processo pra mostrar pra vocês faz muito tempo que eu não trabalho com Aqualine então eu não sei se eu estou enferrujada ou não espero que vocês tenham gostado é sobre ter uma ideia de como trabalhar com a Aqualine com a Aqualine com tinta colorida aquarela líquida se vocês tiverem mais dúvidas ou sugestões ou críticas deixa aí no comentário se você curtiu dá uma curtida pra ajudar no canal pra eu saber que esse tipo de vídeo te interessa compartilha se inscreve no canal e é isso tchau